E aí, tudo bem com você? Para todo mundo que acompanha o nosso Tela 2, estamos chegando com o Tela Política, dando sequência das entrevistas com os prefeitos eleitos do interior de São Paulo. A gente está aqui no nosso estúdio com o prefeito eleito de Fernandópolis, prefeito André Pessuto, reeleito, melhor dizendo, né? Tudo bem, prefeito? Bem-vindo. O Icazar Grande, muito obrigado pela oportunidade, a Tela Política está proporcionando para todos os prefeitos da região, também ao SBT, momento importantíssimo, muito importante para o cenário político brasileiro, para o cenário da nossa região e agradecer imensamente essa oportunidade de estar falando com os telespectadores que nos acompanham nesse momento. Vamos lá, então, prefeito. O senhor teve uma declaração na primeira semana que o senhor assumiu a prefeitura para a imprensa local, falando que a cidade enfrentava uma situação de caos. Qual a avaliação que o senhor faz quase quatro anos depois de ter assumido esse primeiro mandato? O que foi possível reverter no meio do caminho? Olha, Casar Grande, várias situações foram revertidas. A principal foi a questão do Instituto de Previdência do município. A gente conseguiu equilibrar as contas previdenciárias do município e isso, sim, deu um fôlego para que a gente possa começar a fazer investimentos na cidade. Foram feitos vários investimentos no município. Eu consegui equacionar essa questão da previdência, bem como consegui equacionar a folha de pagamento do município, que estava acima de 54%, que é o limite prudencial pelo Tribunal de Contas. Então, a gente equilibrou, derrubou a folha para 48%. Então, conseguimos equacionar e equilibrar as contas públicas. E, com isso, a gente conseguiu fazer investimentos necessários que há décadas não eram feitos na nossa cidade. Por exemplo? Por exemplo, o asfalto em bairros que há 40, 30, 40 anos não existiam. Ipanema, Jardim Redentor, Alto das Paineiras. Então, esses bairros não tinham asfalto. A gente acabou levando asfalto para bairros que não existiam. Então, Casar Grande, eu acho que a gente conseguiu, tanto é que é a primeira reeleição da história do município. Nós conseguimos equacionar as contas públicas com responsabilidade fiscal, atuando como administrador público, mas também conseguimos fazer a parte política, levando para a cidade de Fernandópolis o nosso tão sonhado desenvolvimento. Eu vou te desafiar a fazer uma autocrítica, um exercício de autocrítica. O que o senhor não conseguiu levar adiante? O que o senhor imaginou que fosse fazer e nesses quatro anos não foram suficientes? Olha, Casar Grande, eu acho que a saúde, a gente precisa melhorar muito a saúde, ainda mais nesse momento de pandemia. Apesar de ter uma avaliação importantíssima na questão Covid, a gente acabou atuando com muito pulso firme. E a Covid, ela mostrou quem são realmente os administradores públicos que agem com responsabilidade e amor à vida. Mas eu acho que a saúde precisa melhorar, a gente precisa melhorar no quesito de informação, integração através da informação para acelerar o atendimento da população. A UPA nossa, eu preciso melhorar muito o atendimento dela, eu tenho essa consciência. E nós precisamos melhorar muito o atendimento na UPA, implantando um laboratório lá, isso vai fazer com que a gente melhore o atendimento. Nós já abrimos o processo, inclusive, para a contratação de pessoas que vão atuar dentro do laboratório da UPA. Enfim, eu acho que a saúde foi o que mais deixou a desejar aí nesses quatro anos. E a gente vai investir pesado para melhorar a saúde da nossa cidade. E o maior desafio de todo administrador público, sem dúvida nenhuma, Casar Grande, e isso não é só da nossa região, é um desafio mundial, é a geração de emprego. Apesar de a gente terminar o ano com um saldo positivo de 198 empregos agora, nesse mês, estamos levando para Fernandópolis algumas empresas importantes, principalmente no ramo do atacado, mas a geração de emprego também é algo que é desafiante para um gestor público. A gente sabe que, tocando nesse assunto, muitas cidades sentiram, o comércio sentiu um impacto muito grande provocado pela pandemia. Comerciantes, muitos deles não conseguiram segurar a onda, precisaram fechar as portas. E quando eu falo daquele comerciante que emprega três, quatro, cinco, seis pessoas, de que forma a Prefeitura pode ajudar, auxiliar esses pequenos empreendedores a, quem sabe, voltarem para o mercado e acostarem em um novo empreendimento, ou aqueles que estão com a corda no pescoço para tentar ter um fôlego um pouco melhor agora nesse comecinho de 2021? Olha, Casar Grande, primeiro eu agradeço a sua pergunta. e dizer que nós tomamos uma atitude lá em Fernandópolis um pouco diferente da região. Eu fechei a cidade um final de semana antes que o estado de São Paulo, porque a gente já previa a pandemia, então no primeiro final de semana, o governador, se não me engano, fechou na segunda-feira, a gente fechou um final de semana antes. E tomamos todas as atitudes possíveis e cabíveis à administração pública municipal para antecipar a abertura. Então, o que a gente fez? Nós fechamos um pouquinho antes, reformamos a ala 2 da Santa Casa, fizemos com que a UPA tivesse um atendimento exclusivo só para a Covid, também fizemos com que o centro de atendimento, o CADIPE, que é doenças infectocontagiosas, tivesse uma ala só para a Covid. Isso fez com que a gente antecipasse a abertura. Então, a gente equipou a cidade, mas também antecipamos a abertura. Então, depois que o comércio de Fernandópolis abriu, nós não fechamos mais. Então, isso já é uma vantagem para o pequeno empreendedor em Fernandópolis e para o comerciante. De lá para cá, nós vimos cidades abrindo, fechando, abrindo, fechando, fazendo lockdown. Nós não. Nós fechamos uma vez só, equipamos a cidade e de lá para cá ela não fechou mais. O comércio está aberto. Então, essa é a primeira atitude já de incentivo aos comerciantes. A outra, nós fizemos um aporte no Banco do Povo, que é o Banco do Governo do Estado. Nós fizemos um aporte e nós tivemos um salto de R$ 200 mil para financiar os pequenos empreendedores em Fernandópolis, de R$ 200 mil para R$ 600 mil com esse aporte. Então, foi para R$ 600 mil e nós já estamos emprestando para os pequenos empreendedores através do Banco do Povo. É o que a Prefeitura pode fazer nesse momento. Tem toda uma expectativa, um possível fim do auxílio emergencial. Isso, de certa forma, a partir de 2021, pode atrapalhar o giro da economia local, porque a pessoa recebe o auxílio e vai comprar no mercado, vai comprar na loja do centro comercial ou do shopping, enfim. Isso, de alguma forma, assusta a Prefeitura, porque muitas pessoas estão sofrendo, algumas ali com redução salarial, com redução de carga horária, e talvez isso possa dar uma travada. No começo de ano já é mais difícil o comércio se movimentar, né? Qual é a expectativa? Com quais números, enfim, projeções vocês trabalham para esse primeiro trimestre de 2021? Realmente é preocupante, Casagrande, mas lá a gente tomou algumas atitudes. Por exemplo, olha, o recurso da educação para merenda escolar, a maioria das cidades optaram em comprar a cesta básica e distribuir a cesta para os alunos. Nós fizemos diferente. Nós implantamos um cartão para o aluno. E esse cartão está fazendo com que o dinheiro também circule no município. Então, a mãe do aluno, ela não precisa comprar a cesta básica com aquele cartão. Ela pode gastar na farmácia, ela pode gastar no mercado, né? Então, o dinheiro está circulando em Fernandópolis através desse cartão. E também estamos comprando e montando um kit do pequeno produtor rural, que também faz com que o dinheiro... A prefeitura compra o kit de alimentos do pequeno produtor rural em Fernandópolis para distribuir para as famílias em Fernandópolis. Isso está fazendo com que as pessoas de baixa renda em Fernandópolis também tenham o auxílio do município. É claro que pensando que depois que acabar os 600 reais, isso vai ser um complicador maior para as pessoas que não têm filhos em escolas públicas municipais. Mas a gente tem um programa chamado Frente de Trabalho em Fernandópolis, onde nós aumentamos o número de vagas também para acolher essas pessoas. São mil reais que a gente paga por mês, mais uma cesta básica, e essa pessoa presta o serviço para a prefeitura. Então nós temos lá a Frente de Trabalho, que é uma forma também de a gente estar ajudando as pessoas de baixa renda do município. O senhor tocou na questão da distribuição do dinheiro da merenda? Então eu vou entrar na questão envolvendo a educação. Acho que assim como a saúde, a educação foi outra situação que impactou muito a vida da população. Principalmente os pais que trabalham fora, não tem onde deixar os filhos, e claro, a criançada que foi impactada no desenvolvimento, na absorção do conteúdo. Por mais que tenhamos feito EAD, formas de kit ensino em casa, cada prefeitura adotou uma postura, mas por mais que tenha essa estratégia, não é a mesma coisa do olho no olho, com o professor na sala de aula. Qual a orientação para o secretário de educação, para o time de educação de Fernandópolis, agora, para esse ano de 2021? O que vai ser feito para tentar, ao menos, reverter parte aí do prejuízo? A gente montou um comitê da educação, como temos um comitê da saúde, então essa decisão eu não estou tomando ela sozinha, e da minha cabeça tomando decisão a ESMO, não. Nós montamos um comitê especializado para tratar do assunto educação. Até para a volta às aulas, que ameaçou-se voltar às aulas no Estado, esse comitê foi muito decisivo. Nós fizemos uma pesquisa com os pais de alunos, a pesquisa deu 89% dos pais do aluno, não queriam que os alunos voltassem à rede pública municipal de ensino. Então, esse comitê, a gente está tomando decisões semanalmente para que a gente volte o mais rápido possível. A aula presencial é totalmente diferente do IAD. Então, é através desse comitê de saúde que a gente vai tomar as decisões, porque são pessoas especializadas, eu procuro escutar muitas pessoas técnicas para tomar as minhas decisões. Então, é através desse comitê que a gente vai retomar as aulas no nosso município. Perfeito, outro assunto que eu quero falar agora com você é a questão de máquina pública. No comecinho do seu primeiro mandato, o senhor falou que se comprometeu a diminuir cargos comissionados pela metade. Então, na época tinha ali um pouco mais de 180, o senhor falou que iria para a metade. Agora, no mês de julho de 2020, o Ministério Público acionou o senhor, pediu explicações, pediu providências em relação aos comissionados. São 189 cargos comissionados, o MP pede a demissão de 164. O que rolou no meio do caminho? Por que não conseguiu reduzir? Na verdade, eu tomei algumas atitudes para desimpactar a folha de pagamento. Quais foram elas? Eu reduzi o salário do gerente, do diretor e do chefe. Mais da metade dos funcionários comissionados não são comissionados puros, e sim servidores efetivos designados. Ou seja, a gente tinha um quadro de comissionados, 180 funcionários puros. Então, a gente reduziu isso mais da metade, aproveitando o quadro de funcionalismo da prefeitura. O que a gente está debatendo com o Ministério Público é que um prefeito não consegue fazer uma administração se ele não tiver pessoas de confiança ao seu lado. É humanamente impossível um prefeito fazer uma gestão se não tiver pessoas de sua confiança. O senhor não foi pela declaração lá atrás que queria chegar pela metade? Mas eu cheguei pela metade. Eu cheguei pela metade. Menos da metade são funcionários públicos efetivos designados para prestar função. Para prestar função. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um setor de compras que 95% de quem trabalha no setor de compras são funcionários efetivos. E é um setor complicadíssimo para um prefeito. Eu tenho apenas o gerente de compras, que é comissionado puro, efetivo, fazendo parte. Todos os outros que estão lá são funcionários efetivos designados. Mas eles precisam ganhar algo mais para fazer essa função, porque é uma função muito complicada. Então, há necessidade de ter esse equilíbrio. E é isso que a gente está propondo ao Ministério Público, é esse diálogo que a gente está propondo ao Ministério Público e à Justiça. Haja visto, o próprio Ministério Público tem cargo em comissão, o Tribunal de Contas tem cargo em comissão, a Justiça tem cargo em comissão. Então, talvez o erro foi na forma como o senhor declarou isso lá atrás. Pode ser, sim. Claro, claro, claro. Quando você assume uma administração, você começa a enxergar de uma outra forma. Então, a gente enxerga de outra forma. Você pode ser a vidraça e não a pedra. Exatamente. Prefeito, vamos falar um pouco sobre a questão da localização estratégica de Fernandópolis. Está muito próximo da tríplice divisa que eu costumo falar. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. De que forma isso é possível, a Prefeitura utilizar de forma estratégica, essa questão da localização para o desenvolvimento, não só de Fernandópolis, como da micro região também? Fernandópolis é privilegiado nesse sentido, geograficamente falando. Haja vista, eu anunciei e já está em construção, um grande atacado em Fernandópolis. E lá a gente tem, além desse atacado que a gente está levando, e foi para lá geograficamente, escolheu Fernandópolis, por causa da geografia que Fernandópolis tem, a gente tem outros atacados, como de Remédio. Então, eu acho que Fernandópolis... Fernandópolis é uma cidade muito parecida com São José do Rio Preto, mas muito parecida porque ela é, como São José do Rio Preto, é uma cidade que tem entroncamentos de rodovia, e agora o entroncamento da ferrovia é em Fernandópolis. Então, para você ver como Fernandópolis, geograficamente, estrategicamente, ela é importante para a nossa região. E nós vamos trabalhar muito esses próximos quatro anos, aproveitando essa situação geográfica que Fernandópolis tem, para tentar trazer mais investimento para a nossa terra. Vamos falar um pouco sobre infraestrutura. se o senhor pudesse elencar dois ou três pontos principais quando o assunto é infraestrutura, que estarão em pauta nos próximos quatro anos em Fernandópolis. Sim. Nós precisamos terminar o asfalto em Fernandópolis. Eu peguei a cidade, tinha uns 20%, mais ou menos, de terra. Nós conseguimos aí fazer uns 15%, 16%. Ainda vai faltar uns 5% que as pessoas ainda moram em terra. Estamos falando de pessoas que vivem há 40 anos em bairros. Então, nós vamos priorizar isso, terminar esses locais que ainda têm terra. Eu tenho convicção que nós vamos terminar esses 5% que está faltando. Nós estamos terminando um parque industrial importantíssimo na nossa cidade. já está em cartório para desmembramento de terrenos, para doação já para as empresas que queiram se instalar em Fernandópolis. Nós estamos construindo um novo passo municipal. Esse passo só de aluguel são 60 mil reais mês que a prefeitura vai economizar, indo para um local próprio, com todas as secretarias, facilitando a vida do munícipe, tendo um local só de atendimento. Vamos economizar em energia, vamos economizar em internet, vamos economizar em telefonia, economizar em combustível, ir no aluguel. E um sonho de Fernandópolis que eu vou entregar nesse mandato, que é o desastoreamento da represa. Nós temos uma represa lá que acabou virando uma poça d'água, uma represa maravilhosa. Mas para eu desastorear ela, eu precisava asfaltar, terminar o asfalto do Jardim Araguaia, que é um bairro que fica ao lado, e também do Jardim Ipanema, do Alto das Paineiras, que são dois bairros que fizeram com que a represa fosse assoreada. Então, eu terminei toda a infraestrutura desse bairro e agora nós vamos desastorear a represa. E na frente dessa represa, a construção de uma outra represa com toda a infraestrutura de lazer que a gente vai trazer para a nossa população, com pista de caminhada, restaurante, enfim. Então, nós vamos dar para a população de Fernandópolis e esse seja um projetácio de infraestrutura para o município, colocando duas áreas de lazer para a população de Fernandópolis. A gente sabe que uma crítica que muitas pessoas fazem, a população como um todo fala, é a seguinte, olha, o candidato do prefeito vem durante a eleição, período eleitoral, para pedir voto, depois ele vai, assume e faz projetos pensando na reeleição ou se já é reeleito no fim do mandato. Muitos prefeitos não pensam a cidade do futuro, não tentam planejar a cidade ações que vão ser entregues daqui 15, 20 anos. Por quê? Porque não dá voto e talvez ele não esteja mais lá. Então, pensando no centenário de Fernandópolis, daqui 19 anos, se não me falha a memória, o que vai ser feito? Como o senhor enxerga Fernandópolis daqui 19 anos, quando completar 100 anos? Qual marca o senhor quer deixar agora que vai ser colhida lá no futuro? Que pergunta, hein, Cássia Grande? Que pergunta. Olha, eu acho que Fernandópolis precisava muito dessas áreas de lazer, eu acho que isso vai ser um marco, né? Haja vista, nós conseguimos colocar Fernandópolis como município de interesse turístico, né? Eu acho que nós temos uma veia turística, Fernandópolis tem uma das águas termais muito pouco aproveitado, né? Nós temos um clube lá, posso falar o nome do clube? O Água Viva Termas Clubes, que agora nós tivemos a sorte de um empreendedor comprar e estar transformando num resort, né? Então, eu acho que Fernandópolis tem essa veia turística, como tem essa questão de entroncamento. Eu acho que o grande legado que nós vamos dar é essa questão que a gente acabou de falar, de geograficamente Fernandópolis ser uma cidade privilegiada. E a marca que nós vamos deixar é mostrar que nós podemos voltar a ser uma potência regional, através dos atacados, através do turismo e através desse entroncamento que vai trazer um desenvolvimento muito grande para a nossa cidade na questão de geração de emprego e desenvolvimento da nossa terra. Tá certo. Prefeito, obrigado pela participação aqui com a gente. Zé Grande, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado mesmo ao SBT por estar dando essa oportunidade para a gente dialogar com o nosso povo. Grande abraço a todos, muito obrigado. É isso aí. Para você que está acompanhando a gente, saiba que essa temporada de Tela Política está entrevistando prefeitos eleitos das principais cidades do Oeste e Noroeste paulista. E claro, tem muito conteúdo original e de graça para você. É o Tela 2, para você acompanhar como, quando e onde você quiser. Até a próxima.